Eu tenho certeza que qualquer empresário, gestor, que parasse a correria, desligasse o celular automático e fosse investigar. Ah, é por isso que eu estou desse jeito. Porque quando vai matricular, se a menina chega no dia 10, o boleto é no dia 10. Se chegar no dia 25, é dia 25. Se esse matricular no dia 30, o boleto é no dia 30. Não, vamos corrigir. Não teve nenhuma genialidade. A gente é tão simples que a pessoa olha assim, meu Deus, olha o tamanho do resultado. Então pare de querer fazer coisas, pessoal. Melhoria na empresa não é grandes ações, não. São pequenas ações. Muitas vezes geram resultados tremendos. Olha a diferença, eu vou ser incisivo. 35 mil durante 7 dias, só entrou 35. Aqui em um dia só, dia 5. 552 mil reais e 700 reais. Ok? E aí Obrigado.